Quando estou sozinho O meu bem e o meu pensamento Quase inconsciente Me traz de presente Quem eu canto a ver Saudade e fé Numa fúria louca Sinto a sua louca Deslizando em mim Saudade e fé E te afasta Mas a dor não mata Um grande amor assim Não tenho medo desta solidão Pois acredito no seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca voltou Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Saudade e fé Com a fúria louca Sinto a sua louca Sinto a sua louca Deslizando em mim Saudade e fé E de mim te afasta Mas a fúria louca Mas a dor não mata Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca voltou Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti